Olá, aqui é Eduardo Correia, Country Partner da Sharp Spring no Brasil e falar do Expo Fórum Digitalx é falar da história da Sharp Spring porque há 5 anos atrás, quando a gente veio representar a marca aqui no Brasil o lançamento da Sharp Spring foi no Expo Fórum Digitalx Então, dos 10 anos aí do Expo Fórum, 5 anos, ano após ano a Sharp Spring faz parte desse projeto Então, eu super parabenizo o Flávio e a sua equipe o evento tem trazido nos últimos anos também uma audiência muito qualificada inclusive a gente conseguiu fechar contratos no próprio evento então isso mostra que a equipe está de parabéns, eu recomendo é realmente o Digitalx, o evento tem se transformado ano após ano trazendo mais pessoas, o conteúdo, uma curadoria mais elaborada então, a Sharp Spring tem uma grande parceria com o Digitalks e falar do Digitalks, o Expo Fórum é falar também da história da Sharp Spring e a sua equipe está de parabéns, eu recomendo